Fala galerinha do canal do Starzend, o menino mais bonitinho do YouTube, aqui tá iniciando mais um vídeo pra vocês hoje, o vídeo mais esperado do canal. Hoje eu peguei um bicho aí pra domar, e qual bicho vocês acham que é? Fala Matheus. Olha, tá aqui no Starzend aqui hoje, que vergonha é essa moço? Não, olha que isso, que tímido aí. Do que que o Matheus vai andar hoje no Mindo Boi? Não vai, é. Eu já falei que não vai domar, né? Desgrama, mas eu. Mas tá bom. Mas tá bom. E o C, Rodrigo? Você vai montar hoje no Malvadão também, parece? Certo, né? Vamos ver se não... Será que vai? Ah, certo vai, né? Ô, Bruno. O Bruno já apareceu no canal já umas 15 vezes no meu canal. Já, Bruno? O que que você vai fazer aqui hoje? Só olhar mesmo. Só olhar. E o C, o que que você vai fazer aqui hoje? Só olhar também. Só olhar? Ê, beicinho. Esse aqui é o segundo mais bonitinho. Esse aqui, ó, beicinho, gente. Beicinho, manda um beijo aí pro povo. Aí, ó. O que que você vai fazer aí? Vai tentar dar uma volta nesse mini boi aí, né? Não te aguenta não, moço. Dá pra aguentar, moço. Eu sou mágoa. Vou mostrar o seguinte, eu peguei hoje o mini boi, acabei de fechar ele aqui, cheguei de viagem, e agora já fechou ele. Ó, vou mostrar ele aqui pra vocês verem. Tanto que ele é bonitinho. Eu ia falar que ele é bonito, mas ele não é bonito não, ele é feio. Olha pra vocês verem, gente. O tamanho da cabeça desse trem, parece a cabeça do elefante. Olha lá, que bichinho feio rebaixado. Vai, pega ele aí e bora andar nele já. Quem vai ser o primeiro? Tanto faz. Tanto faz. E mostra o nosso mini boi, não tem nome ainda, bora escolher um nome pra ele. Que nome você falou? Não, foi o Matheus que falou. Que nome você falou pra você? Vou pensar ainda. Carta preta. Carta preta? Carta preta, ah não. Feio demais. Rebaixado. Rebaixado, moço. Nossa, olha. Nossa, ele é bom, hein? Bom, hein? Não, põe o trem na argola. Senão ele não vai virar certinho, não. Nossa senhora. Traz aí. Põe a argola. Mençom, mençom. Mençom, hein? Põe a argola aí. Põe só o trem, hein? Entra. Não precisa amarrar, não? É só ele firmar que não sai. Eu tenho que tirar o cabreza, não precisa não? Precisa não. Não. Estou segurando tudo aqui. Estou segurando tudo? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai. Anda nele aí um pouquinho. Agora eu vou andar nesse meio de boi, hein? Minhas pernas vão arrastar no chão. Que isso, gente? Passou por baixo. Não. Nossa senhora. Estou segurando, hein? Vai. Estregar. Essa aqui tem que controlar. Eu só estou te estregando. Bora. Ó. Bichão é bom, hein? Olha. Rebaixada, hein? As pernas parecem arrastando no chão. Olha. Vira ele pra cá agora. E não vira. Não vira. Tá duro. Bate nele, boizinho. O que que tá duro? Ó. O boi, ó. O melhor é feinho, hein? O que que ele tem de bonitinho? Ele tem de feinho. Agora segura aqui que eu vou andar nele. Agora você vai ver. Agora você vai ver um trem bom andando. Abaixada. Será que ele não deita, não? Não, eu tentei. Deita. Deita, boi. Deita. Deita não é passar uma corda no pé dele. Ah, não. Puxa uma cana de lá, ó. Tá caindo dele no chão. Olha de lá. Aí você pega uma corda, você não sabe nem qual que você tá usando. Qual que eu tô usando? Tá certo. Ó o pé no chão. Bora, vamo. Bora, vamo. Abaixada, vamo. Abaixada, vamo. 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 Nossa, é alto, hein? Hum. Ele é alto, hein? Cê tá doido, meu. Substituindo o bipolar. Põe, põe pra mim. Sai o que é a argola? Amarrar aí que é melhor. Não, só põe, hein? Não sai mais não. Só faz o que faz. Bora, boi. Vamo. Vamo, vamo. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Anda, rapaz. Anda. Ah, rapaz. Bora. Bora. Vamos, vamo. Abaixada, né? Vamo, vamo. Ah, rapaz. Agora não tá embora. Ah, vai, assomando. Bora. Vamos ver se ele corta. Vamo. Ele corta e manda ele de mar. Não, aqui. Eu posso andar nele assim, ó. É, eu não quero. Não quero andar nesse. Não quer ir nele? Quer ir nele? Então vai. Bora, bora. Rebaixado, ô. Ó, rebaixado. Ó. Bixi é chique, hein? Bora. Rebaixado. Uh, derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou. Derruba, não. Boa, meu Deus. Olha. Vai, firma o treineiro. Vê se ele pula. Firma na viria. Vai, não. Na viria, na viria. Bora, vamo. Bora, meu boi, vamo. Vamo ver se ele pula. Pula, não. Vamos, ele é mansinho, hein? Bora. Aqui, passa a corda, não sai daí nele. Vamo ver se ele pula. Calma aí. Sem corda, vai matar. Vai matar, vai. Ô, gente, cadê minha corda? Peraí, vamo passar a minha corda. Não, vocês acordam. Não, moço, vai logo. Um boizinho desse que ele vai passar. Sem corda, gente. Não, só. Não, só. Não, você segura só um pouquinho aqui, você. Não, não vai. Vou levar um tombo, gente. Atenção. Vamos, vamos. Foi um abraço. Era um... Não, não pula, não. Tadinho, pula, não. Pula, não. Ele é mansinho demais. Tadinho. Pode ir outra, hein? Nossa, o tamanho da cabeça dele. Vem do céu. Agora ele lá, manso, hein? Andar nele todinho que vai ver se ele não vai ficar bom. Tá grosso. É, moçada, comenta aí qual o nome que ele vai pôr no nosso boizinho. Ele tá aqui na fazenda, agora eu vou mexer nele direto. Pra ele ficar bom, pra não ir na cavalgada nele, hein? Só não pode ir eu, porque eu vou ficar feio demais. Tem que arrumar um anãozinho pra ir nele. Aí. O gatão aqui, ó. Aqui, ó. O gatão desse aqui, meu. Não, você tá gordinho. Não aguento andar dois quilômetros com você, não. O prato de boi que o Matheus comeu hoje, eu não aguento ir nesse boizinho nunca. Ele comeu dez quilômetros de arroz. Querido. Tem que contar a coca, ele foi quatro dias. Não, é aqui o tamanho desse trem. Quem negócio vai passar de bar dele? Cinquentão pra passar de bar. Cinquentão? Você dá? Eu passo. Cadê? Pode tirar. Então vai, passa. Tira. Não. Eu passo, o que você me dá? Não, a gente vai dar os cinquenta e eu vou passar de bar. De graça, o que você me dá? De graça, não dou nada. De graça. Eu pulo aqui, eu saio lá já, ó. Filma aí. Deixa eu gravar. Então vai. Ó, a gente é doido da cabeça. Gente, não tá gravando? Você não tá gravando? A gente não tá fudido. Tá gravando? Não vou doido. Vai que me pisa. Vai, Rodrigo, você é doido. Vai, Rodrigo. Você é doido. Tá gravando esse trem, não. Tá gravando, vai. Vai, passa por baixo. Passa por baixo, vai. Como é que tá a pata dele aqui? Ei, vai dar uma vez, que não te pisa, não. Nossa, eu tô... Vai, Rodrigo. Você fala... Vai, Rodrigo. Tem que tocar de pra frente, você sabe que me mata. Não, não toca, não. Não toca, não. Vai de uma vez, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Você vai montar de malvadão, ouve? Você quer as boizinhas pra você? Não, assim não. Ele vai assustar, você vai devagarzinho. Vai, Rodrigo. Nossa, ele morreu. Ah, agora já tá na metade, agora vai. Nossa senhora. Qual é a boa coisa? Vai. Vai você agora, ô. Vai o seu. Então vai, passa por baixo. Não, por baixo não. Não, tem que passar todo mundo, pra lá que é peão mesmo. É, ué. Vai, não, de cara pra cá, ó. Vai, passa daí então, daqui pra cá. Pra fechar o vídeo, vamo, bora. Segura isso. Vai, Bruno. Não faz sete vídeos. Bora, moço, passa logo. Passa, Bruno. Então, vai lá, só vou gravar pra você, você vai passar. Então, vai. E você me sai desse pé? Não, vai de uma vez, não é isso? Passa a metade, depois você passa com o resto. Nossa, desgrava a minha sai até o pé. Acerta não, Ricardo. Só sei ligeiro, velho. Ligeiro, né? Só mais você. Só mais você. Não, vou não. Taca tudo pra baixo. Minha mãe tá olhando lá, vai que eu morro agora. E ela, ó, eu morrendo. Vou não, vai que eu morro. Peraí, peraí. Tô com medo. Aí, pra vocês verem, ó. Curedo. Agora, agora, um bicho vai andar. Vai rebaixado, vamo. Não, parece que... Parece que ele fez maquiar no olho dele aqui pra vocês verem. Não. Que é branco, ó. Eu tava falando até maquiar no olho. Ó, deitar ele. Amarrar o pé dele e deitar ele. Aqui não deita, não. Nossa. Vai, anda com ele. Aí, ó. Olha, tem que ele é bom pra andar, ó. Vai embora. Acorda arrastando. Acorda arrastando. Deixar os meninos andando nele aqui, moçada. É o seguinte. Não vale tomar uma coca agora. É, que não é merece. É, porque não é merece. Você trabalhou demais hoje. E mais tarde, você tem um desafio seu com o Maladão. No próximo vídeo. É, no próximo vídeo. Pode combinar com o pouco, então? Pode. As meninas aí que tá vendo esse vídeo. Quer um gatão desse aqui, ó. Porque esse aqui é um gatão. Ah, ele tá solteiro. Sorteiro na pista. Depois eu vou passar o nome dele aí. Não, meu. Eu fiquei sabendo que o trem dele não é mulher, não. Ah, ele tá. É, né? Só do Instagram, só do Instagram. Não, só do Instagram, não. Então, galera. Esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Esse é o nosso boizinho aí. Então, mandando nele. Dão mandando nele de novo. Esse menino vai vindo ao final de semana pra nós mexer nele. Então, isso aí. Até o próximo vídeo. Hoje eu vou lá pra vocês. Vocês me ajudam? Semana que vem nós dão mal nele lá pintado? Eu vou pôr o gasolina pra vocês virem pra nós mexer nele, então. Beleza? Vocês vêm, né? Ah, isso que mole que eu cheguei. Isso aí é só pertinho. Então, galera. Esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Ó, quem tava com saudade do Malvadão. Olha ele aqui, gente. Ó o Malvadão aqui, ó. Malvadão, ó. Olha. Malvadão, ó. Malvadão, olha lá. Vídeo tá chique, hein? Tá bonito, hein? Então, galera. Esse daí foi o vídeo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E que é isso daí. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho